E aí pessoal, estou de volta para mais um vídeo, vamos continuar com a nossa série dos jogos de 10 minutos, por enquanto 233 vitórias, 100 empates, 100 derrotas e disciplinados 2268, vou lançar mais um desafio, mas antes disso não esqueça aquele like no vídeo, se você estiver gostando é claro, e considera também se inscrever no canal, vamos lá. Desafio lançado, vamos jogar, tem o dama, d4, d6, então se eu jogar c4 aqui, que não tem nenhum problema, ele pode fazer e5, e se eu trocar aqui para jogar o final não é grande coisa para mim, então nessa ordem que eu já falei para vocês, eu gosto de começar com o cavalo f3, que é um detalhe, e agora eu jogo c4, índia do rei será? Vou jogar g4, vou jogar cavalo c3, não me importa com a captura aqui, não sei do que eu vou tomar na verdade se ele tomar, e eu gosto de tomar mais de e aqui, esse parece bem suspeito já, cavalo c6, porque eu vou jogar d5, cavalo e5 é super esquisito, eu vou trocar uns dama b3 aqui, e se ele tomar aqui eu tomo de e, e quando o cavalo e5 é f4, uma coisa assim. Então aqui eu já vou ganhar um tempo no cavalo dele, geralmente o pessoal toma aqui e bota o cavalo e e5, mas aqui ele está claramente pior já, posso tomar de g também, mas eu gosto de tomar de g, então nem sempre eu vou levar o peão para o centro, tem exceções, aqui eu gosto de deixar o jogo mais livre aqui, estava no pré-move nosso amigo, e eu vou jogar f4, ele vai ter que voltar o cavalo para lá, e aqui temos como sempre opções, ele pode jogar com e6, pode jogar com g6, esse é um lance interessante g4, um pouco animado, essa vez eu vou jogar g3 aqui, se bispo dele, porque o bom de ter o dobrado aqui, é que se eu jogar esse g6 eu posso jogar f5 aqui, quebrar o rei dele e eu trago meu peão reserva para atacar depois, eu vou jogar g3, g6 deve ser o lance mais correto aqui, e eu vou botar o bispo aqui muitas vezes, que parece mal colocado, porque eu estou, meu bispo está fechado pelo peão, mas é um ponto muito forte, então você super proteger seu ponto forte é bom, porque uma hora ele vai querer romper com e6 ou c6, tanto que ele já rompeu com e5, e eu vou tomar aqui, tem um jogo muito livre aqui tomando, já está bem suspeita a posição dele aqui, e eu vou começar com o bispo ag3, porque bispo g2 ele faz c6, e tenta montar uma barreirinha com d5, que também não é claro que seja bom para ele, porque e5 é meio esquisito para ele agora né, ele vai rocar grande aqui, muito perigoso o rock grande talvez eu ameacei esse já para ter um torre 1, nossa senhora está muito perto de perder aqui já, porque ele não tem desenvolvimento aqui, ele vai ter que rocar grande né, então esse aqui já está botando várias questões para ele né, tomar é uma opção também né, porque cavalei e5 perde na hora né, para f4 e torre 1, então ele tem que tomar de peão, que é um lance feio tosse boa, peão toma, não estou conseguindo entender por onde eu vou entrar aqui, acho que está bem suspeito para ele né, vou jogar torre 1 e vai fazer rocão, não dá tempo de fazer g6 aqui, é esse lance não sei se é bom, rocou grande, eu vou começar um ataque aqui né, posso começar até com bispo p3 primeiro né, toca no peão, isso aqui é muito engraçado né, se ele jogar rei b8 eu posso ter o presente grego invertido né, na lada dama, isso é muito raro eu acho que eu nunca vi na vida um presente grego do outro lado né, bispo a7 lá, cavalo b5 e dama a4 bom, a6, ele queria agora um ponto de contato e eu vou fazer o b4 aqui para jogar b5 sem muito sem muita cerimônia né, jogou o dama f7, c5 né, tem cara que está quase ganhando já, b5 tem cara boa também de novo eu posso tomar aqui, c5 parece muito bom né, se ele tomar peão toma já ganha a partida na hora imediatamente né, que acabou a partida já né tem um garfo depois, está cravado o cavalo dele né aqui foi já ele ainda tem um dama h5 mágico não, mas é um toma em d7, não, ele ainda tem um dama h5 ali mas que ia perder de algum jeito cb4 ele pega mais um peão na brincadeira esse aí já ganha uma peça né, porque esse eu tomo com cheque depois eu tiro meu cavalo posso tomar aqui também, mas aí ele toma acho que é 6 mesmo né tomar com cheque, é uma peça não pode ser ruim e eu vou continuar atacando esse que é o problema para ele não esse é o maior problema para ele segue o ataque toma g6, acho que eu vou tomar o cavalo em d7 não tem porque não fazer isso né e agora o d5 é uma opção toma d4 é uma opção muito próximo do fim já né toma d4 b6 ele pode fazer toma d5 vê se c5 tá muito perdido né segue o jogo vai fazer cala d5 direto vê se ele tomar aqui é é que o peon sobrevive né agora e o peon não vai morrer e eu tenho uma peça a mais aqui e agora vamos aumentar a pressão aqui talvez um 2c1 ele não tem o que fazer né ele não tem essa coluna disponível eu vou preparar um dama d4 aqui daqui a pouco e quando b6 eu volto né e aí eu entro em suas casas brancas aqui o cara jogou muito exótico a abertura tem gente que joga assim bispo g2 é um lance imediatamente c6 única toé pro c6 peon toma e aí como é que é ele tem torre d7 intermediário aqui né e esse torre b6 de novo, segue super ganho mas ele tá se defendendo ainda então esse e esse torre c6 e torre d7 segue o jogo né então vou jogar esse meia sem mate c5 eu sacrifico né sorrisão da cara ele tem zero contra jogo né e agora tanto torre c6 vai ganhar como lento dama d5 né não tem nem como ele incomodar minha dama aqui isso parece mais divertido inclusive né torre c6 bispo c5 vamos voltar ele ainda tem dama f7 né não, torre c6 era bem simples esse aqui tá bom também dama f7 eu vou fazer aqui acho que dama c6 né então esse que é o problema é que ele não tem contra jogo né meu rei tá totalmente seguro aqui o único ponto frágil seria f2 tá defendido e agora no próximo lance vem esse vai ser mate seria legal se ele jogasse se ah ele tem esse ainda olha o descuido hein completamente ganho ainda mas um baita descuido desnecessário posso jogar esse né claro isso aqui tá bom né eu mantenho a defesa aqui de f2 se ele trocar as damas eu tomo tá caindo aqui o bispo dele né ele não pode tomar o meu bispo rei b7 bispo g2 tá tudo suave né se ele tomar a torre d6 assim não foi um descuido porque tá completamente ganho né mas eu achei que ia dar mate direto ele ele tem zero piois pela peça no momento né eu vou voltar jogar bispo g2 tentar atacar aqui torre f6 defendeu se permitiu torre 8 aí tá caindo muita coisa rei b7 rei b7 né bispo g2 teremos um abandono aqui partida curta vinte e sete lança o cara jogou muito rápido também né um descuido posicional do cara ali vários descuidos desde abertura e depois ele foi tentando remediar ela tá muito estragado a posição né nossa amiga da suécia patrick alguma coisa criou a conta em 2013 olha só quando que eu criei essa conta vamos ver 2021 modinho hein eu tô na lista dos jogadores modinho aqui cria a conta cria a conta no meio da pandemia ele vai ter que voltar pra torre pra f8 né mas tá muito frito ele não vai demorar esperar 5 minutos pra abandonando né ah tá muito bem vamos dar uma olhada na análise não vai ter outra partida claro 92.1 de precisão ele fez 82.6 então d4 d6 cavalo f3 cavalo f6 é o que eu falo ali no começo bom você pode jogar e4 vira uma defesa pirk né posições de peão rei você pode jogar c4 mas eu não gosto tanto do c4 por causa do e5 ele já se posiciona no centro né e dá a impressão que esse lance é bom mas esse final é bem meia boca pro branco inclusive ele prefere o preto já tá igual claro mas esse peão é muito ruim nesse final eu já falei alguma vez sobre isso é difícil de acreditar né o cara perde o rock você tem um tempo a mais e supostamente o preto já tá um pouquinho melhor aqui nem que seja muito pouco né 008 porque que o preto tá melhor aqui então assim o e5 é um lance muito bom domina o centro vai trazer um bispo pra e6 esse lance enfraquece essa casa você pensa pô mas eu posso jogar aqui posso mas aí você fica muito restrito né repara que ele tem liberdade pros dois bispos se eu quiser fazer o mesmo eu já joguei o c4 que é comprometedor pra caramba né então aqui o preto vai fazer c6 e vai esconder o rei em c7 e a posição preta já é um pouquinho preferível aqui então é muito tentador porque a gente é muito guiado às vezes por umas dicas muito gerais né por isso tem que tomar muito cuidado com essas regras ou dicas né depende muito da aplicação você falar é bom tirar o rock do adversário outra coisa você que acompanha aqui os vídeos você sabe muito bem que quando trocou as damas não é tão grave perder o rock né muitas vezes eu escolho não fazer o rock quando eu não tenho damas aqui eu vou jogar c6 rei c7 e me acomodei aqui já então cavalo f6 c4 bispo g4 e aí cavalo c3 podia jogar o mediador rei normal mas existem esses planos de bispo g4 aqui que é pra quem tá buscando uma posição mais alternativa mas tende a ser meio esquisito pro preço aqui e aqui d5 tá uma cara muito boa já tomou e aí e por f3 realmente é bem melhor ele me dá uma liberdade aqui pros bispos então é muito relativo isso né de trazer sempre o peão pro centro esse lance tá bom também mas eu não sei bem explicar porque esse lance aqui me soa muito melhor cavalo e5 f4 claro expulsei o cavalo dele cavalo d7 g4 é o lance correto aqui eu joguei g3 mais econômico mas ele gosta do g4 mais agressivo mesmo direta 1 outro lance engraçado aqui é h4 que ele gosta esse é um lance engraçado h4 g6 g4 a violência extrema aqui né porque eu tenho mais espaço eu tenho um par de bispo lembra que quando você tem um par de bispo você tem muito mais liberdade pra avançar os peões pra fazer coisas até um pouco irresponsáveis às vezes então assim o fianchetto aqui ele não tem nada de errado outra coisa que eu ia mostrar né bispo d3 pode não ser o melhor mas é um lance aceitável né g6 a ideia que eu tava mostrando é que eu posso fazer f5 um dia vamos dizer que ele faz isso vamos dizer que ele rocou sei lá se é bom bispo d2 até roc pequeno que seja vamos dizer que ele roc também aqui na hora que eu tomo eu posso trazer meu peão reserva aqui com f4 e eu já enfraqueci um pouco né já dei uma amolecida na estrutura dele e vai chegar f5 aqui vai abrir bastante o rei dele abriu um pouco o meu rei mas vamos dizer que ele passa mais um lance aqui tá ficando grave essa posição já né sei lá torre toma bispo toma né claro que eu tô colaborando aqui um pouco né tô jogando errado de pretas eu tenho esse plano né de jogar o f5 e pra quem acompanha o canal há mais tempo tem uma parte da minha comequinho que é uma das que eu mais gosto 2018 tem analisado aqui no canal que foi bem diferente a posição mas eu jogo um lance eu jogo a mesma ideia né que é ir por f5 e por f3 aqui e eu jogo com as colunas abertas enfim é diferente a estrutura posição mas é a mesma ideia né de trazer o peão pro canto então quanto mais jogo partidas você conhecer de modo geral você vai começar a entender essas exceções né então normalmente sim trazer o peão pro centro mas nem sempre joguei g3 que tá ótimo e5 e aí isso aqui fica muito solto pra ele né olha como já tá instável né isso aqui ele tá 3 pontos já né da m7 rock ele tá morto já né está imediatamente totalmente morto aqui porque ele tem dificuldade de fazer rock grande se ele quiser tá todo cravado aqui vai levar ataque né o rock pequeno imagina o tempo que ele vai levar pra fazer isso né eu joguei torre 1 rocão e aí b4 direto ah eu já tinha até c5 aqui interessante se tomar de peão eu tomo aqui de novo né tá todo cravado essa cravada aqui é mortal já né e aí ele vai ter que mexer o rei e aí ele já indica até um isso aqui tá destruindo também ele tá indicando um c6 aqui e depois isso pro g2 e começa a vir um ataque aí feroz veio bis p3 a6 a6 b4 dama f7 e aí c5 eu joguei né então de novo aqui a estratégia falou bem alto né porque ele já construiu uma posição muito estragada aqui né podia ser o b5 direto legal esse né porque esse a5 c5 olha que loucura isso aqui já como eu tô andando com facilidade né meu bispo pode voltar pra cá pra atacar também né ele nem começou a tirar as peças né vamos eu joguei c5 que tá ótimo também ele tomou e agora a partida acabou já né depois de d por c5 f por e5 é rei b8 era necessário aqui é eu não tinha visto a ideia do c6 ainda mas parece mortal né toma e aí eu vou fazer aquele famoso ataque lento né dama d3 rei b7 a4 e aí o cara tem que desesperadamente tentar desviar minhas peças do ataque né o que não vai ser possível tá chegando um b5 aqui vai dar muito errado aqui pra ele muito errado eu joguei c5 direto ele tomou quer dizer ele não jogou rei b8 né eu tomei e aqui infelizmente pra ele a partida acabou já né ah dama h5 aqui eu falei né que não tem nenhum cabimento né ah eu troco e e6 ok ah não eu não vi essa ideia pra ter um cheque depois né e7 boa ele tomou e6 tomei e aqui a posição tá toda muito fácil de jogar né cavalo d5 bispo d6 to e c1 e voltei não vi o dano f3 dele bispo d6 tá ótimo né eu transponho pro final aqui que tá completamente arruinado pra ele torre 8 e já tivemos um abandono que nem dá pra chamar de precoce né 27 lances situação totalmente errada aqui pra ele aliás eu queria até ver uma coisa porque esse cara vamos dizer joga faz tempo tem um rating alto pra caramba né foi ruim a partida dele tá mas nada absurdo assim que ele jogou uma abertura muito suspeita por isso que eu falo duas coisas primeiro abertura não decide o que você a sua evolução necessariamente porque esse cara eu vou procurar as partidas fazer ele agora rapidinho não pra fazer CSI né mas pra ver como que ele joga de pretas em outras partidas assim o cara conseguiu subir pra quase 2300 jogando essa abertura que é ruim e aí vem outro ponto além disso que a abertura não determina o nível né porque o cara deve jogar bem no meio do jogo ele nem conseguiu jogar no meio do jogo né outro ponto é que você deve jogar sim aberturas mais corretas porque vai te ajudar então até um pouco contraditório se pensar né mas assim meu ponto é que você você não tem que estudar com muita profundidade abertura você tem que deixar isso de lado e vai e o nível que ele tá agora ele realmente tem que mudar mas se você pode fazer uma escolha desde o começo escolha aberturas mais teóricas mais corretas mais tradicionais que vai facilitar pra você então por exemplo ele até pode ser bom jogando isso aqui mas se ele tivesse uma abertura um pouquinho melhor ele teria um pouco mais de não teria também muito a mais que isso mas estaria no nível provavelmente melhor né vamos dar uma olhada aqui quero ver alguma de pretas que ele jogou caraca ele só joga de branco ah ele já jogou outra aqui acabou de ganhar uma partida no meio da análise o cara ganhou tá vendo aqui ele joga D6 ele tá de pretas aqui acabou de jogar essa partida né jogou a Pirke é que a linha que ele joga comigo é muito pior é a Pirke que tem os seus essa aqui a expansão já é sólida né então gosta dos esqueminhas você vê que o cara se vira né o cara consegue se virar tá meio perdido aqui mas acabou ganhando a partida não sei como ó então assim o cara ganhou ainda não sei como porque o cara tem força de jogo depois meio jogo tático e tudo mais só que se o cara tivesse repertório bom melhorava né a situação dele agora eu tô curioso aqui bom agora estabilizou um pouco tem só um peão a menos mas o jogo se decide na tática né agora começou a pegar os peões ah o cara entregou a torre 2,294 cara jogou instantaneamente na MF6 é uma pendurada esquisita pra 2300 né pendurou aqui então é isso né por exemplo se a gente pega um dos melhores caras do mundo aí jogando só aberturas ruins o cara vai continuar sendo muito bom né pega o Caruana por exemplo número 2,3 do mundo bota ele com as aberturas horríveis vai cair nível dele mas não é que o cara vai virar um um capivara completo né então assim é importante escolher aberturas boas mas você vê que o que decide o jogo principalmente é o meio jogo né e a parte tática então é um pouco contraditório que eu tô falando até agora que eu tô pensando né ainda assim as dicas se mantêm se mantém muito bem então terminamos com 234 vitórias e 2,276 estamos pertinho aí dos dois e trezentos talvez será o fim da série talvez não de toda forma se você gostou aqui da análise da partida não esquece de deixar aquele joinha se você não deixou no começo a gente se vê na próxima valeu e aí